Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Valmir Moratelli, colunista da revista Veja aqui no seu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um caso que tem repercutido nos últimos tempos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, existe um edifício chamado Edifício Chopin, na orla de Copacabana, vizinho ao emblemático, centenário até o Copacabana Palace. Lá tem uma moradora chamada Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, uma socialite da sociedade carioca, que teria uma fortuna estimada em mais de 500 milhões de reais. Regina teria se envolvido nos últimos anos com o então motorista, o José Marcos Ribeiro, se apaixonado por ele e mantido uma relação estável, inclusive assinada em cartório. Pois bem, Regina não deixa herdeiros, não tem nenhum filho legítimo de seu, da sua união com o José Marcos. E a partir daí se trava uma batalha com Regina em vida, a partir de quem teria direito sobre essa herança. Soma-se a essa questão, o ex-marido de Regina, de quem ela herdou essa fortuna toda, que foi o Nestor Gonçalves. Eu estou falando todos esses nomes porque esses nomes vão ser citados daqui a pouco. A coluna Veja Gente conversou com um dos sobrinhos de Regina, que vai dar para a gente um depoimento, o Marcelo Yamada, que fala diretamente de São Paulo sobre o ponto de vista dele a respeito desse caso envolvendo Regina. Regina veio nas últimas semanas denunciar publicamente o José Marcos, o então companheiro dela, ex-motorista, enfim, como cárcere privado. Regina sumiu das festas que costumava dar no Chopin, ficou sem contato com as amigas e com as pessoas próximas com quem ela mantinha uma relação. E a partir daí começou a se levantar uma suspeita do que teria acontecido com Regina. Pois bem, José Marcos não fala com a imprensa, nós procuramos ele, ele não retornou as nossas ligações, assim como os outros nomes envolvidos que são citados aqui neste programa. Ainda assim, nós deixamos claro e aberto o espaço para que qualquer um deles que se sinta na vontade, no direito de querer manifestar a sua posição, está aberto o canal para poder falar aqui diretamente com a coluna Veja a Gente no YouTube, ok? Então vamos agora então ouvir o depoimento do sobrinho de Regina para falar um pouco mais sobre essa relação que ele mantinha com a tia e mais do que isso, a denúncia que ele traz. Marcelo é filho de Terezinha Lemos, Terezinha irmã direta de sangue de Regina. Ele acusa Regina de ter acobertado o real motivo que levou Terezinha à morte. Vamos acompanhar esse depoimento, esse bate-papo de Marcelo agora. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado conversar aqui com a coluna da Corpo Veja a Gente no YouTube. Quero que você fale um pouco sobre a sua relação com a sua tia, a Regina Lemos Gonçalves. E fale um pouco, conta para a gente um pouco de quem é a Socialite Regina. Então, eu sou filho da Terezinha Lemos e Amada, irmã mais velha da Regina. É uma família grande. Eu nunca tive boas relações com essa família. Uma coisa que tem que ficar clara, ela é uma pessoa que a vida inteira, depois do casamento com o Nestor, ganhou toda essa capacidade, essa importância, por conta de dinheiro. E isso é bem acalhar nessa época dessa história que está todo mundo horrorizado com um acidente, com um Porsche e tal. É isso, é um país em que quem tem dinheiro manda e o que o meu irmão e eu, meu irmão, se chamava Antônio Luiz Lemos e Amada. A luta da gente contra essas pessoas é uma luta de Davi e Goliath, porque nós não temos dinheiro e eles têm um dinheiro infinito, como vocês estão vendo aí. Só que essa coisa, a gente sempre foi discriminado na família por um milhão de razões, por causa do meu pai, que era japonês, enfim. São coisas mais complicadas. E o que está acontecendo é o seguinte, a maioria das coisas que estão sendo expostas são verdadeiras. Realmente, o Marcos é uma pessoa que chegou sendo apresentada por uma parenta da família, chamada Maria Isabel. Na época, eu estava atrás de motorista, porque o motorista da família se negava a dirigir um carro blindado. E eram duas senhoras andando por aí, que eram sequestráveis, essa coisa toda. E eu fui atrás de motorista e estava difícil para achar um motorista com um currículo, enfim, irrepreensível. E aí essa parenta me apareceu com esse Marcos. Realmente, ele chegou, por volta de 2010, apresentado como um parente distante e para dirigir carro e tal, essa coisa toda. Só que, cara, não levou três meses para ele começar a tomar uma intimidade muito grande dada pela minha tia. Então, o que é isso? Essa coisa que ela fala, não, não, ele sempre foi um motorista. Não, não, é mentira. Tem uma porção de coisa aí. E o que acontece? É que a história é longa. Meu próprio tio Benedito, ele tentou interditar a Regina, não foi porque estava com medo que ela sofresse isso ou sofresse aquilo. Porque estava vendo o patrimônio que ele esperava que fosse parar na mão dele sendo dilapidado por um camarada que estava lá, né, nadando de praçada. E ele foi ganhando essa importância toda. Cara, e a história é longa, assim, porque envolve uma acusação de homicídio que partiu dos empregados, por quê? Quando a minha mãe resolveu ir morar com a minha tia, eu tinha chamado ela para vir morar comigo em São Paulo. E ela falou, ela se recusou, falou que brigava muito comigo e tal, e que preferia ficar morando com a irmã, porque ela tinha que proteger a irmã, que é a Regina. Você fala, desculpa, desculpa te cortar, Marcelo, só para a gente contextualizar, para quem está acompanhando a história, para a gente poder entender, né? Você é filho da Terezinha Lemos e amada. Da Terezinha Lemos e amada. Exatamente, irmã da Regina Lemos. Então, na verdade, você está falando sobre uma possibilidade que houve de homicídio em relação à Terezinha, certo? Exatamente, exatamente. Porque, em alguma hora aí, eu vi outra coisa que tem que ficar clara. Todas essas pessoas que estão, hoje em dia, dando entrevistas, falando, elevando a regime e tal, são pessoas que estão na folha de pagamento dela. Como é que você chegou nessa possibilidade? Bom, ela preferiu ir morar com a irmã para protegê-la do marco, supostamente. E eu cortei relações para você ver como eu sou, como eu levo essa coisa séria e como era a relação com a família. Eu cortei conversa com a minha mãe, meu irmão também, cortou comunicação com a minha mãe, porque ela optou por ir morar com a irmã. E eu achava que isso foi antes de 2016. E eu achava aquilo perigoso, eu não achava aquilo bom, porque todo mundo, todo mundo sabia e conseguia ver o que o Marcos estava fazendo. Essa história, em 2016, já tinha seis anos dele solto nessa história toda. E aí, o problema é, a minha tia, inebriada, sei lá, pela paixão, sei lá, pelo quê, ou por pura maldade, não sei, ela se ligou a esse sujeito. Tanto é que, quando o irmão tentou intermitá-la, ela negou qualquer coisa que o meu tio, que ela não falava com ele há anos também, porque estavam brigados, qualquer coisa que era tentada contra o Marcos, ela defendia com unhas e dentes. Eu encontrei esse sujeito na rua e nós tivemos uma discussão, o Marcos, nós tivemos uma discussão, ele me agrediu e eu agredi ele de volta. E aí, o que aconteceu? A minha tia colocou para defender esse sujeito um dos melhores advogados que existe no Rio de Janeiro ou no Brasil, sei lá, que é um cara que até juiz fala, nossa, o doutor fulano de tal... Então, assim, é complicado. E eu estava como defensor público. Entende? Então, assim, a capacidade econômica deles é enorme. É enorme. Mas, Marcelo, onde é que chega a possibilidade do homicídio terem acontecido? Então, quando a minha tia começou a esboçar algum desconforto em relação ao tratamento que o Marcos estava dando com elas, dando remédio o tempo todo para ela ficar somodenta, para ela dormir, para ela... Essa coisa toda que todo mundo comenta, né? Hoje em dia, nossa, ela sumiu, ela não atendia, ela ia... Isso era o Marcos já trabalhando. Quando a minha mãe tentou interferir nisso, a denúncia que veio dos empregados... Veja bem, eu não tenho um laudo disso, eu não tenho nada disso. Mas a denúncia que chegou para mim e para o meu irmão era de que o Marcos teria empurrado a minha mãe da escada, na rua Capurito, que ela teria machucado ou quebrado o braço ou coisa parecida e que ele teria deixado ela no jardim durante a noite inteira. Sem telefone, sem poder entrar em casa, sem alimentação, sem aula, sem nada. Que era um castigo para ela. E eu vi em algum lugar aí... esse sujeito chamado Álvaro, contando essa história, dizendo que ele tinha feito isso com a Regina. Não, não é. Essa história foi contada para a gente como sendo o Marcos o autor desse empurrão na minha mãe. E ele fez essa coisa de deixar a presa no jardim, sendo que a irmã, a Regina, estava ciente dessa coisa toda. Logo depois dessa história toda, que não tinha chegado para a gente, o fato é que a minha mãe, quando eu soube, o fato é que a minha mãe estava numa UPA. UPA. Uma coisa ali em Copacabana. uma pessoa que tem um patrimônio de 2 bilhões e meio vai deixar a irmã querida que está morando com ela, que estava em todas as fotos, vai deixar morrendo uma UPA? É isso mesmo? Marcelo, deixa eu pegar como gancho o que você está falando. Tem um depoimento da Unila Vieira Machado do dia 18 de janeiro de 2018, anixado inclusive ao processo ao qual nós tivemos acesso, em que ela fala um pouco sobre essas agressões que você cita. Ela cita o seguinte, abre aspas, ela foi testemunha de agressão física partindo do senhor José Marcos, que é o motorista, em questão que você falava, a senhora Terezinha Lemos e Amada no dia 8 do 5 de 2016 e também outras inúmeras vezes que ele prendia a idosa do lado de fora da mansão, sem acesso ao celular, à noite para poder passar frio, como forma de castigá-la. Dona Terezinha acabou parando numa UPA em Copacabana, como você mesmo falou também, após passar por inúmeras agressões e ameaças, até vir a falecer no dia 21 do 5 de 2016. Então, na verdade, isso também parte de um depoimento de uma pessoa que conviveu com a Dona Regina, já que a Unila era casada, era mulher, o motorista que atendia a sua tia e morava nos fundos da mansão lá. Durante a vida inteira. O nome dele era conhecido como Seu Luiz. Foi motorista a vida inteira. Além disso, Marcelo, tem aqui o atestado, a certidão de óbito da sua mãe, da Terezinha Lemos, não sei se vai dar para ler, mas que diz que a causa da morte dela foi falência múltipla de órgãos e sistemas, choque séptico pulmonar, infarto agudo do miocardio, hipertensão arterial sistêmica. Quer dizer, aqui no atestado, na certidão de óbito, não diz que a causa da morte pode ter sido ocasionada por um agravamento de alguma pessoa que caiu de uma escada, por exemplo. Exatamente. Agora eu vou te pedir para checar o seguinte. Você já viu algum paciente ficar isolado na UPA, principalmente na UPA de Copacabana, ter uma ala inteira reservada onde ninguém poderia entrar. Eu nunca vi isso acontecer. Ela foi isolada. Ela foi isolada. Ela foi isolada. Veja bem, Valmir, nessa época, eu não estava falando com a minha mãe. Então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi tudo feito através do Marcos com um comparsa dele, algum ajudante dele, que chamava, por acaso, não me lembro não que eu, mas era Marcelo alguma coisa que se apresentava como um resolvedor de problemas. e o único contato que eu tive foi o dia que esse Marcos me ligou para dizer que a minha mãe tinha falecido. Então, desde lá, você tem uma história toda muito complicada. Toda muito complicada. Essa, a senhora não é uma boa velhinha que olha um amor e tal. Ela, ela compactuou com o Marcos. Esses dois estavam, assim, fazendo o que queriam. Basta você ver a família inteira. Você acha que numa família enorme que eu te passei a lista, uma pessoa que tem aí esse montante que ninguém nunca soube disso. Quer dizer, eu não sei se meu tio Benedito Júlio Lemos devia saber. Ninguém nunca soube o patrimônio dessa minha tia. Ninguém tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, você acha que as pessoas iam estar morando, estar em situação difícil na vida? Enfim, a coisa é muito mais complicada do que uma leve olhada, assim, por cima, porque está toda uma atenção no fato do que o Marcos fez com a Regina. Ele fez mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele fez toda sorte de maldade com ela e ela até então compactuava com ele até ele se virar contra ela. Só que no meio dessa história tem a minha mãe e o meu irmão desde 2016, desde o falecimento da minha mãe, ele fez inúmeras denúncias na 12ª delegacia de Copacabana que foi parar no GCRIM. eu nem sei o que é GCRIM. Eu nem sei o que é GCRIM. Eu sei que ele ia lá e nada andava. Por quê? O meu irmão era uma figura muito típica, assim, ele era todo tatuado e tal. Eu acho que as pessoas olhavam para ele e falavam pô, esse cara é um delirante, é um maluco e tal, olha só, ele está denunciando uma milionária. Então, assim, é uma luta da viagulia. Eu não sei, Marcelo, pelo que você me relata aqui ao longo de todo o seu depoimento, os documentos que você expõe e que nós colocamos aqui ao longo da edição, depois vamos colocando, é que o dado novo que você traz é essa possibilidade de um homicídio ter acontecido dentro da dependência, dentro da residência da dona Regina Lemos Gonçalves e teria sido acobertado por ela, já que foi praticado pelo autorista dela, segundo você conta. Isso tudo sem você ter visto nada, mas a partir dos depoimentos que chegaram até você, seria isso? Seria isso, essas coisas vieram através dos empregados da época que haviam na casa, tanto é que imediatamente depois disso, todos foram demitidos. Todos foram demitidos, você não consegue achar nenhum deles, está certo? Por que você acredita que isso pode ser verdade, Marcelo? Que a sua mãe tenha sido morta dessa maneira? Primeiro porque ela estava atrapalhando os planos do Marcos e segundo, assim, por tudo que foi ouvido de reclamação da minha mãe, essa coisa toda, está aí o que o Marcos está fazendo com a minha tia agora, assim, essa falta de credibilidade, essa falta de certeza, a dúvida e tal, lógico que vai sempre existir, eu não tenho uma prova, eu não tenho filmado, eu não tenho uma fotografia, são todos relatos que chegaram através de pessoas, esse camarada aqui, que se chama Álvaro, ele diversas vezes comentou sobre isso com o meu irmão, então, assim, cadê todos esses, onde estão todas essas denúncias que foram feitas pelo meu irmão na 12ª, no GCRIM e tal, essa coisa toda? Você acredita que a Regina, sua tia, seria capaz de cometer algo, de acobertar uma possível morte, um homicídio da própria irmã? Não tenho dúvida nenhuma. Isso, pela, veja bem, Valmir, todas as pessoas que estão em volta dela têm algum interesse financeiro, todas, todas, tal como o Marcos, está certo? Essa situação entre ela e o Marcos foi denunciada, comentada, alardeada e tal, não sei o quê, desde 2016 e nunca foi dado atenção para essa situação, nunca, nem polícia, nem nada, nunca ninguém tomou isso como verdadeiro. Só que agora, depois dessa história toda, eu nem sabia que tinha acontecido qualquer coisa com ela, fui saber agora pelo noticiário, né? Então, assim, desde janeiro ela está com problema e tal, não sei o quê, eu vivo longe dessas pessoas, mas, não tenho dúvida, vamos lá, ela já praticou um homicídio lá em 1969, né? Então, assim, é uma pessoa que estava, que adorava armas e não sei o quê, isso é aquilo. Então, assim, por paixão, por paixão, a história que existia na família, enfim, coisas que eram comentadas na família, davam conta de que, olha, eu vou falar uma coisa aqui, que é, assim, eu vou sofrer uma porção de retaliação, vou sofrer processo e tal, então, a gente tem que medir bem essa coisa, mas o que a família falava era que tinha sido uma encenação para forçar o casamento dela com o Nestor. Então, assim, como é que eu vou, veja bem, Valmir, como é que eu vou afirmar uma coisa dessa se eu não tenho uma prova? O que eu estou contando aqui é pura conversa de família. Depois que a sua mãe morreu, a Terezinha, você chegou a tentar algum contato com a Regina, até para poder esclarecer, quando você soube dessas inflamações do possível homicídio vindo por parte dos funcionários da casa, você chegou a tentar descobrir um pouco dessa história, procurar um pouco mais disso? Então, quem tomou conta dessa história toda foi o meu irmão. Meu irmão faleceu em setembro de 2019. Quem levava essa luta como coisa de vida para mostrar o que estava acontecendo era o meu irmão. E eu vou te dizer, Valmir, tal e qual muita gente com quem você vai conversar, inclusive a família do Nestor, que é uma coisa muito importante de ser procurada e consultada, a resposta que você vai ter dessas pessoas é eu prefiro não me meter com essa com essa gente. A família do Nestor tinha pavor da Regina. Entende? Então, assim, você vê que esse circo tem poucos personagens botando a cara ali, né? E esses personagens são todos dependentes da Regina. Tá. E você puder, se você puder resumir algumas poucas palavras, o que representa a Regina, quem é a Regina que ninguém conhece, como você definiria? Cara, é isso, é uma milionária, prepotente, arrogante, sovina, que ela faz, ela compra todo mundo, o negócio, ela sabe o poder econômico que ela tem, provavelmente ela vai mandar uma dúzia de processos contra mim agora, depois disso, que eu não tenho nem ideia de como é que eu vou fazer para me defender, mas, assim, o que mais me importa hoje em dia na vida é que as pessoas hoje acreditam no que o meu irmão perrava esse tempo todo, que o Marcos era um bandido e que esse tempo todo a Regina falou amém para ele. Você deve ter visto fotos, vídeos dele, do Marcos com a Regina em situações amorosas. Então, assim, esse tempo todo a Regina estava lá rezando pela cartilha dele, só que agora ele botou as manguinhas de fora e ela está com ódio dele, entendeu? Então, assim, ela é uma pessoa complicada, você vai ver a repercussão que isso vai ter. Ela vai cair com tudo em cima de mim. Tá? Marcelo, nosso tempo está terminando. Eu agradeço aqui pela... Oi? Você quer falar mais alguma coisa? Só vou levantar uma coisa. Procurem bens, bens em nome da família do José Marcos. Procurem bens em nome da família do José Marcos. Se possível, quebrem o sigilo bancário do Marcos e de todas essas pessoas que estão falando amém para a Regina. Vasculhem, vasculhem essa coisa do poder econômico, que é a lei do Porsche, é isso aí. quem tem dinheiro manda fazer o que quer. Então, assim, por que será que só o Carlos seria beneficiado por um possível testamento? São um bocado de sobrinhos, todos com mães e pais mortos já. O que que faz ela ter essa... Eu não sabia, mas a pergunta é o que que uma bilionária dessa faz com todo o dinheiro deixando uma parte da família dela sem nem saber se vai comer ou não. Então, assim, tem uma cabeça isso, você me perguntou, quem é a Regina? Essa pessoa que tem bilhões, mas que não tem relação nenhuma com a família. Quando foi a última vez que você esteve com a Regina ou que falou com a Regina? Você lembra disso? Antes de vocês romperem de vez, houve um motivo específico? A última vez que eu falei com ela foi numa delegacia ali do Leblon, em frente ao shopping Leblon ali, que eu não sei qual é o nome dela, por causa do processo entre eu e esse vagabundo do Marcos. E ela estava lá acompanhada de advogados e estava defendendo o Marcos, defendendo o Marcos. E eu falei para ela, olha, você está acobertando esse cara que matou a minha mãe e você está sendo cúmplice disso e tal, não sei o que, ela deu uma chorada ali, de coisa, não é nada disso, não é nada disso, foi a última vez que eu falei com ela. E antes disso, e antes disso, que foi em, sei lá, 2017 ou coisa parecida, antes disso, a última vez que eu tinha estado com ela foi em 2010. Então, assim, eu não tenho relação realmente nenhuma com ela. E nunca teve um clima amistoso entre vocês ou sempre foi assim essa briga, esse distanciamento ou já houve antes de tudo isso vir à dona uma relação de tia e sobrinha? Quando a gente era criança, quando a gente era criança, veja bem, estou falando de cinco anos de idade, existia a tia Regina que era muito rica, que era isso, que era aquilo e tal, não sei o que, 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 cara, mas era assim, era aquelas coisas, tipo a rainha da Inglaterra, você não tem acesso, você não, ela bloqueava o acesso da família ao tio Nestor, porque ela morria de medo que alguém falasse alguma coisa que comprometesse ela, porque era uma, enfim, procura, procura a família do Nestor e pergunta quem é a Regina. E, assim, nunca houve, nunca houve relação amorosa, fraterna, de tia, sobrinho, essas coisas, nunca houve, nunca houve, nunca houve uma aproximação, quando a gente sempre foi tratado à distância. E por que a sua mãe, a Terezinha, quis tanto ir morar com ela? Você acredita que a sua mãe em algum momento se deslumbrou pela riqueza da irmã? Ou ela realmente queria ficar com uma questão de afeto, ela era próxima à irmã? Como foi essa proximidade? Então, quando eu falo que o tempo é curto e a história é longa, foi a minha mãe que trouxe essa minha tia. Eu tenho cartas aqui em casa que depois que a minha mãe morreu eu achei cartas dela do Benedito Júlio que a minha mãe tinha vindo de Passos, que era onde eles moravam, ela veio trabalhar em São Paulo depois do Rio de Janeiro, conheceu o meu pai, se casou com o meu pai e aí trouxe a Regina, trouxe o Benedito, trouxe a mãe que é a minha avó Carolina, enfim, a história e ela, o meu avô morreu muito cedo, meu avô morreu muito cedo e a minha mãe ajudou, você vê a lista de irmãos, é enorme, a minha mãe era das mais velhas, a minha tia mais velha já tinha casado e mudado para Bahia, o meu tio mais velho já também estava ganhando a vida pelo mundo, quem ajudou a minha avó a criar esses filhos mais novos foi a minha mãe, entendeu? Então assim, a minha mãe tinha um sentimento de proteção pela irmã que me fez só para ela, olha, se você for morar com ela, eu não falo mais com você. É complicado, cara, eu... Marcelo, mas assim, deu para poder tentar pelo menos entender um dos lados, um dos lados que não estava sendo ouvido até então, acho que foi interessante o seu depoimento que você traz, dados novos, inclusive, muito graves em relação à acusação de homicídio que a sua mãe teria sofrido dentro da casa da Regina Lemos Gonçalves. Muitíssimo obrigado, Marcelo, pela participação, pela entrevista aqui. É isso, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Marcelo e a Amada, Produtor, diretamente de São Paulo, Marcelo, que é sobrinho de Regina Lemos Gonçalves, a Socialite Carioca, que diz ter sido enganada pelo seu motorista com quem tem uma relação estável, o José Marcos. Reiterando o que eu falei no início do programa, todos os citados aqui foram procurados pela coluna, alguns deles não foram encontrados por uma questão de falta de contato mesmo da parte deles, não quiseram falar, mas ainda assim o canal está aberto para que todos possam se manifestar com o seu direito de fala. Está certo? É isso, fiquem bem, até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.